Oi, Mariela, tudo bom? Deixa eu sentar É o último, a gente não vai fazer o outro? Vamos ver o que você está fazendo Não interessa isso aí Mas é 10, não é 10 Fala aí, Marcos E aí, Simone? É filme Marcela Fala comigo, Marcela, está te gravando Oi, Lívia Olha o seu frioque aí Pergunta para a senhora Lívia, eu não sei explicar Não acredito que você está falando Eu estou falando Dá oi para mim, Daniel Olha aí, é interessante Amor, amor, é metanol Amor, é veneno Amor, que mais o tanto É, isso aí foi o The Rock É É Mais alguma Mais alguma Eu, eu Ah, ah, wow Filma aqui, filma ali, filma ali. Vai ser na formatura? Vai ser na formatura? O que? Excelente. Ali é o presidente que quer ver o presidente que pode ficar toda a frente vai caindo! Se alguém quiser acelerar uma foto da sua professora, ele vai ter uma aula de skaterall. Olha esse aqui hoje! Tem que ir acusar em quem tem que ir acusar em quem sempre vai acusar em quem não vai acusar em quem não vai acusar em quem não vai acusar em quem penetra, não vai! Olha isso! Olha isso! Neste coisão feia! E os matemáticos? Você acha que é pra pra fazer? E aí, Raquelzinha? Olha você! Vamos lá, o primeiro é o Daniel, o primeiroora de, ó, Ramião! É, eu tô acreditrendo mesmo! Essa tá na intuição! A gente já fez uns 3 minutos de gravar a mídica, tá tudo bem. Eu não sei! Yeah! É isto! O que você espera no final do ano? Fala ai você Eu espero que Deus O que você espera no final do ano? Olha só, ele não está com a Mayumi não, ele é namorado da Juliana Aquela menina ali Aquela menina ali E eu, eles são namorados Fala ai mano Eu espero que eu tenha muito Chester Muito que? Chester Chester? Eu entendi outra coisa Eu entendi outra coisa, deixa pra lá Deixa pra lá, é isso ai gente, Chester no final do ano Só Chester Dá tchau Chester Dá tchau pra melhor turma do colégio Pedro II É isso ai Oh, boa na água Água Porque esse filme foi gravado, entendeu? No pior dia da semana Quando tinha acabado de acabar a água do colégio É isso ai, a parada é a seguinte Não vai ter água, a água não está acabando É isso ai, a turma está em rebelião Estão todos aqui queimando colchão Gente, queimando colchão, vamos lá Fazendo cena de queimando colchão, oi Vai 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 Cadê Lali Maldito! 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 Vem cá as meninas, pô! Fala! Quem tá me chamando? Tu varia a minha parte de química pra casa? Boa! Então tá bom! Tá bom? Só uma parte! São quantas que você pegou? Uma só! Não, tem duas, tem duas! Pra variar eu pegando uma série da maioria de química! Eu acho que tá me chamando de química! Eu tô com uma de química! Vem! Na verdade eu vou com o palmo embaixo! Vem! 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 Dá tchau, Ju! Dá uma declaração pra posteridade! Vem! 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 É! Vem! 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 Vem!